Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o João Gomes, que logo após Neymar Começar a lhe seguir, mandar mensagens no Instagram Ele se emocionou demais Esse menino tá voando alto, hein? É o Nordeste no topo E a outra notícia envolvendo a Top Events, escritório de João Gomes E essa semana eles anunciaram o seu mais novo projeto Venha saber quem é esse cantor Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é, rapaziada, a Top Events, um dos maiores escritórios Na música nordestina na atualidade Apresentou o seu novo projeto Como vocês sabem, a Top Events é empresaria A carreira de Bil do Piseiro, Pisadinha de Luxo, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon e João Gomes E essa semana eles anunciaram o Luiz e o Uli como seu novo projeto E eu postei esse assunto lá no meu Instagram Que é arroba emersonisley Por isso que é muito bom você me seguir lá Porque lá eu tô postando notícias em primeira mão Enfim, eu vou mostrar aqui a música de trabalho de Luiz Porque é muito top E o trabalho dele vem aí com um piseiro bastante romântico Que nos lembra muito Vitor Fernandes Mas muito top também Pois é, rapaziada, esse aí é Luiz e Uli O novo projeto da Top Events Em parceria com a Tapajós Produções Muito bom aí E a Top Events está invertindo pesado aí Nesse novo segmento do piseiro, da pisadinha Nessa vertente aí do forró E aí, o que foi que vocês acharam da voz de Luiz e Uli? Gostaram, não gostaram? Deixa aqui nos comentários seu feedback Porque é muito importante E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o João Gomes Ele é o único cantor do Nordeste Que está no top 5 do Spotify E está lá com 3 músicas O menino está bom demais E ontem, Neymar começou a lhe seguir lá no Instagram E eles foram lá, trocaram a ideia E João Gomes aproveitou e chamou Neymar logo Pra conhecer a vaquejada do Nordeste Enfim, eu vou mostrar esse vídeo aqui Que João Gomes se emocionou demais E pulou de alegria E aí, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, velho Obrigado, velho Tô mudando a disciplina Dois ter mal que mande de... Olha, eu nasci pra ser brasileiro Agora estourou... Aê, garota, vai Parabéns 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 Aê Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com o meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Meu dado é a disciplina dos sermão que mãe me deu Mãe deu a senha e meu cavalo já tá pronto E se manda a cela eu mostro que eu mereço o meu trofé Um cafezinho, um pôr do almoço Eu sei que essa música mudou a minha vida, velho Tá mudando Tudo começou com uma simples oração E eu sei de todo meu coração Que Deus tem me dado muito mais do que eu pedi, velho É por isso que sempre eu venho aqui E agradeço a todos pela companhia Por esse incentivo de fazer sempre bem feito E é isso, minha turma Eu vou, eu vou Olá, Navarro que já dá Pois é, rapaziada Como vocês viram aí, João Gomes muito feliz Logo após Neymar começar a lhe seguir lá no Instagram Muito merecido aí que João Gomes consiga fazer muito e muito sucesso E os críticos que criticam João Gomes e outros gêneros musicais aí Eu só lamento porque vocês vão ter que aturar muito esse garoto Porque vem cá Porque hoje a música não é rostinho bonito Como o Ferreira falou Cara, hoje em dia pra você fazer sucesso Não precisa você ter uma boa voz Isso é aquilo O que você precisa fazer sucesso É ter bons empresários E acima de tudo a humildade Eu acredito que isso o João Gomes tem Bom gente, muito obrigado por assistir até aqui Eu espero vocês no próximo E se você gostou desse vídeo Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião E a qualquer momento Tchau Tchau Tchau